Se você é ou já foi recruta do Exército Brasileiro, esse vídeo é pra você. E hoje nós iremos falar dos tipos de recruta que tem em todo o quartel do Exército Brasileiro. E o último é o pior de todos. Muito cuidado pra você não ser ele. Primeiro, o Bisonho. O Bisonho é aquele guerreiro que sempre está no sanha. Ele perde a chave do armário. Ô sargento, ô sargento, aconteceu uma tragédia, sargento. Eu perdi a chave do meu armário. Ele perde a munição na guarda. Ô sargento, ô sargento, aconteceu uma tragédia, sargento. Eu fui conferir minhas munições, sargento. Eu só tô com 19 munições. Eu perdi uma e não sei aonde, sargento. Ô sargento, ô sargento, aconteceu uma tragédia, sargento. Eu perdi meu fuzil. Perdi meu fuzil. Ele fica punhetando o fuzil na guarida e causa um disparo acidental. Ele torna as instruções e várias outras coisas. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre o recruta-bisonho. Deixe aqui nos comentários quem é o recruta-bisonho da sua turma. E se você não sabe quem ele é, é porque provavelmente é você. O próximo recruta que tem em todo o quartel é o alterador. O alterador é quase igual ao Bisonho, só que tem uma diferença. Tudo que ele faz é por querer. O bisonho faz porque é bisonho mesmo. Inocente, não sabe o que tá fazendo. O alterador é porque quer fazer e tá cagando pra tudo. O alterador é aquele guerreiro que dá alteração no serviço, que caga pra parada diária, não faz a barba, não tá nem aí pra tropa, não tá nem aí pros superiores. Esse guerreiro é o alterador. Ele caga tanto que caga até pra ele mesmo. Porque ele só vive punido e preso no quartel. Você aí, já pensou em adquirir uma Dog Tag personalizada do jeito que você quiser, com seu nome, nome de guerra, tipagem sanguínea e quartel que você serve? Se você tem interesse em adquirir uma Dog Tag personalizada, clique no primeiro link da descrição e conheça a loja Dog Tag. E se você usar o cupom MILICO07, você vai ter um super desconto na compra de qualquer produto dentro da loja, ok? É só clicar no primeiro link da descrição e usar o cupom MILICO07. O cupom é válido só pro mês de julho, ok? E o próximo tipo de guerreiro é o guerreiro padrão. O padrão é aquele tipo de guerreiro que tá sempre bem apresentado, coturno bem engraxado, farda ajustada e passada, barba bem feita, cabelo cortado e sempre no padrão. O guerreiro padrão é aquele guerreiro que nunca tomou a punição, nunca foi anotado e sempre ganha BA nas paradas diárias. E sempre que o sargento, o tenente ou o capitão precisa de alguém pra cumprir alguma missão, o soldado padrão tá lá pra cumprir essa missão. Sem reclamar, sem ponderar e com maior boa vontade, o bisu é ser guerreiro padrão. Se você quiser engajar, sair cabo ou até mesmo terceiro sargento temporário, seja padrão. Quarto tipo de guerreiro, o puxa-saco. O puxa-saco é aquele recruta que ninguém gosta. Ele puxa saco do oficial, do sargento, do cabo, do soldado antigo e dos recrutas que ele acha que pode ganhar alguma coisa. Muito cuidado com o puxa-saco, ele pode atrapalhar muito a sua vida no quartel. Deixe aqui nos comentários quem é o puxa-saco da sua turma. Próximo, o mulambo. Todo quartel tem um mulambo. O mulambo é aquele recruta que não toma banho depois do TFM, não lava suas roupas, não lava sua farda, não engraxa o coturno, caga pra tudo, não passa um desodorante, não passa um perfume. Muito cuidado pra você não ser um mulambo. Próximo, o recruta serrote. Todo quartel tem um serrote. Ele não gasta o dinheiro dele com nada e vive serrando de você. Te pede desodorante, te pede tênis pé, te pede meia. Quando você está na cantina, ele pede pra você pagar a conta dele. O cara serra de você até dentro da cantina. Muito cuidado com esse guerreiro. E tome muito cuidado pra você não se tornar ele. Ninguém gosta de serrote. Próximo tipo de recruta. O desunido. O desunido só pensa nele. Se você precisar de alguma coisa com ele, ele nunca tem. Mas vive te pedindo as coisas emprestado. Muito cuidado com o desunido. E por último e pior de todos, é o recruta S2. O famoso X9. Ele fica coletando informação da trova pra passar pro sargento ou pro tenente. Muito cuidado com esse guerreiro, hein? E aí, os meninos. Como é que tá aí o quartel aí? Tranquilo? Que dia que vocês estão de serviço? Ah, você vai levar o celular pra guarda, né? Sapo, cara. Eu também levo. Ô, tenente. Eu não queria falar não, mas o 01 falou que vai levar o celular pra guarda amanhã. O capitão, né? É, chato mesmo. Deixa eu ir ali. Ô, capitão. Não queria falar com o senhor não, mas o 01 tava falando que isso é chato pra caramba. O pior capitão que a gente já teve. Hum, então o 01 tá vindo pro quartel sem carteira. Capitão precisa saber disso aí. Ah, o 02. Olha só. Com o celular no quartel. Sendo que o capitão proibiu o celular no quartel. O capitão vai saber disso aí. Ah, o 03 tá falsificando o cartão de cabelo. Capitão vai saber disso aí. O 01 tá devendo a cantina e não pagou. O capitão vai saber disso daí. Muito cuidado com esse tipo de guerreiro. Ele pode acabar com a sua vida no quartel. E aí, gostou do vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. E qual tipo de recruta que eu esqueci de comentar no vídeo, ok? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E se você quiser e puder contribuir com a produção do canal Contas de Milico, o link do nosso pix tá aqui na descrição. E o próximo vídeo vai ser os tipos de soldado anjico que tem em todo o quartel do exército brasileiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho